Gente, bora voltar de volta no nosso queridinho Eternites Cara, faz tempo hein, faz tempo que a gente tá pra zerar esse jogo, eu já não lembro um monte de coisa Mas esse jogo é doido, mas esse jogo é bom ou ruim? Cara, pelo incrível que pareça, ele é bom, mas ele é meio bem constrangedor, joga escondido Ai, ai, tu testou a demo do Prince of Persia, eu testei o jogo, mano Esse jogo não fosse tão caro, quanto que tá esse jogo aí? Eu não sei porque, esse aqui eu também ganhei, mas eu não compraria não, esse também Eu achei que esse jogo seria o maior meme, que eu ia só jogar uma vez e nunca mais, mas até que eu fui indo, sei lá por que, mano Mas, eu não lembro o que que tava pegando, por que que tá tudo assim, velho Ih, rapaz, ih, rapaz Alguém lembra? Ah, eu sei que estamos na, mudou o jogo na live, não mudei Cadê, tem algum mod legal aí pra mudar? Não tem, né? Essas horas, fudeu O que a gente faz agora? Cara, eu não lembro o que que ia acontecer aqui Ah, você quer que seja o teu capital? Não, eu vou continuar a lutar Não, eu não lembro É o que eu vou fazer É o que eu sou, é o que eu estou aqui Estão aqui, o Stone e o Totem são nós, nós. Uh, eu vou usar o Stone, e o Cannon vou usar É o Cannon? É o Cannon? É o Cannon que está lá? Eu vou usar o Cannon, porque eu vou usar o Cannon, então eu vou usar o Cannon, então eu vou usar o Cannon. o nóis e pronto e aí e uma game de estado ser uma o luxo na energia o stone e os cc Eu acho que se tiver uma promoçãozinha aí, acho que talvez valha a pena, né? Mas não é ruim não, gente. Não é ruim não. Mas também não é ó, meu Deus do céu. É uma vez que se tiver uma promoçãozinha aí, acho que talvez valha a pena, né? O que vai fazer? Não há essa possibilidade. Se você estiver, você está fazendo o poder de um projeto simples. Quando você começa a fazer, você vai derrubar a estoura e vai perder a força. Antes disso, nós não precisamos ir para um lugar mais seguro. Mas... O que é que você está fazendo? Bora, Gilmar. Ô, Gilmar nem tá aí hoje pra ver o final do jogo dele, mano. Nossa, não lembro o gameplay, véi. O jogo atualizou? Parece que tá mais bonito. Ah, qual que esquiva mesmo? É que cada jogo que eu tava jogando agora... Ah, não. Se bem que o Prince of Persia era esquiva no R2 e o Granblue era no R2 também, né? Mas esse aqui é no A, véi. Nossa senhora. Pera, eu falei A, né? Mas seria o X do controle do Playstation. É que agora eu tô no controle do Xbox. Ai, ai. Cara, eu esqueci. Tinha uns bagulho pra gente fazer. Esqueci tudo. Gameplay. Ah, tem um ataque pesado. Ah, tem esse tipo um parryzinho aqui, né? Ai, meu pai. É que ele escuta, então é só ataque pesado, né? Ai, cacete, aguia. Caralho. Caralho. Ops. Ah, que puto. Ficar atacando no meio dos meus ataques. Ahn... Tem que ser o contrário, né? A corridinha dele aqui. Gilmar, né, que... ...aprontou umas aí no último episódio, né, cara? Qual a Yuna? Era a Yuna? Ah, isso aqui que eu queria lembrar. Esses ataques, velho. Ahn... Nossa, eu não consegui dar um parry nesse cara, velho. Ahn... 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 Eu vou sair do seu corpo! E aí 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 Lembrei desse Esse golpezinho dele aqui massa, velho Que deixa essas espadinhas em volta E aí Ah, esse aqui também fica defendendo, né E aí E aí E aí Bem, aí eu aposto! Bem-vindo. Por isso, eu não preciso usar a fazenda além dos nossos direitos. ainda. Achei ele bem ok, tá ligado? Porque eu usava às vezes o do próprio Quest ou às vezes o virtual desktop. Tá bom, né? De graça. Viu a parada da assinatura lá do Vive, velho? Tinha que dar uma olhada lá depois para relembrar como que funciona, mas... Mas é basicamente só prestar atenção no tipo de assinatura mesmo lá. Baixar o aplicativo já era. E aí baixar os jogos, né, no caso. Não tem segredo não, mas... É esse aqui, né? Boa! Nice, nice! Caralho, mas tem bicho pra caramba, né, velho? Não! Escapa! Apertei o bagulho para dar bloqueio como se fizesse jogando o Granblue ali, velho. Também vai virar, né? Tão lá no final de novo! Queza, né? Um cara. Tão lá no final de novo! Você tem que chegar lá no final de novo? Claros. Castimundo immermã, né? Não, pera Não, a sinal do Vive lá Que é pra ter os jogos Tipo o Game Pass do VR lá Ele não tem nada a ver com Steam Link Conexão não No caso Ah, esse jogo aqui Ele lembra bastante Persona em vários quesitos Principalmente na parte social Tem uma forte inspiração Eu vou tentar usar isso aqui Rapaz, que forte Esse aqui é tipo O Persona da Shopping Eu não sei qual é uma loja famosa Da Coreia Porque esse jogo é coreano Coreano, né? Coreano, né? Coreano, né? Não sei. Não sei. Não sei. Então. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O desgraça. Ai meu Deus, vou tomar. Nossa, não sei nem o que aconteceu aqui, mano. Esse aí que foi na cagada. O personagem de Osasco, né? Que nem a Itafa Minis. Ai, ai. O jogo, ele é legalzinho mesmo, cara. Eu, eu, eu... Tipo, eu peguei ele assim. Ah, tava lá pra pedir. Os caras mandaram. Falei, jogar ali pela zoeira até. Mas aí no fim até que achei legalzinho, velho. É bem redondinho até. Um jogo indie, né? Tipo, assim com equipe menor e tudo mais, né? Cara, pô. Bem legalzinho. Onde eu tenho que ir? Eu esqueço que dá pra correr nessa parte aqui, velho. Bom, em Persona, Persona já tá logo aí, né? Persona 3. Cara, eu não sei como que eu vou fazer com tanto RPG, cara. Pra jogar ao mesmo tempo, mano. Pelo amor de Deus. Tudo jogo gigante. Porque eu não termino o Yakuza antes do lançamento do Persona 3. Nem fudendo. E aí vai ter nesse meio aí o Granblue. Que eu não sei se eu vou jogar. Provavelmente vou. Então, nossa. Essa é uma loucura. Oh, Hunter, curtiu? Ih, tô saindo barrinha. E aí vai ter esse meio aí. Eita, preula. Sim, vai. Uou, caraca. Nossa Senhora. Um pouco mais. Sim, vai. Pra pegar geral, né? Nice, nice. Olha esse grandão aqui, hein? Primeira vez que eu vou ver, né? Ah, sério que eu errei? Puta, acho que nem vai quebrar o escudinho ali, né? Pelo menos um. Ou quebra? Acho que quebrou, né? Mas dá pra quebrar mais. Agora vai, hein? Então, dia 26, estamos aí no novo Yakuza, né, velho? Vai ser tops. Promete ser muito maior, mais zoeiro, né? O próximo Yakuza, então imagina. Caralho, velho. Já acabou? Ai, mano, é ruim esse que não pode bater com ataque normal, cara. Porque esse daqui é muito demorado. Opa. Tomou. Bora. Agora, tudo que precisamos fazer é esperar o ritual do Totem começar. Espera, esse é aquele persona estranho? Ei. Com o que que o Gilmar traiu a... Era... Cara, Iuna mesmo? Foi com a Cia? Ou com certeza? Essa peca, esse Gilmar, né? Ih, rapaz. Lembrou que hoje é sexta-feira? O que que tem? Oi? Sua voz é abafada pelo barulho. Você continua tentando, mas ninguém responde. Esse jogo, hoje eu comecei, tem pouco tempo, mas é a parte final dele já. Que eu não jogo esse jogo desde... Faz tempo. Desde o mês passado. Mas, né? Ah, Yakusar, igual sexta-feira, igual Friday's Night. Já colocaram, já, velho. Galera, aí não perde tempo, não. Caraca, será que aconteceu, velho? É, foi com ela. Acho que no rank 6 que rola um namorico, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, agora tá citando voz, é dela. Será que vai ter que ir no aposento de geral? Ih, a postura, a postura. Acho que não. Pronto. Tem que arrumar aqui, né? Senão vai ficar com o cox doendo, que nem o zazano. Ih, ele perdeu o braço brilhante. A cenoura. Vai disparar o braço? Ó. Ih, deu ruim com ela mesmo, velho. Você contempla uma grande cidade à sua frente, e escuta os sons de monstros à distância. Você procura pelo seu braço direito, mas não em cron. Ah, mas, ó, ele procurou direito. Então não tem como falar que, tipo, procura mais. Já procurou, né? Direito. O que é isso? Eu pensei que você vai em uma vez? Não sei se faz diferença pra vocês, mas... Vou pôr mais ou menos aqui, acho que não atrapalha nada, né? Não sei se faz diferença. Você é um braço, mas... Você é um braço, né? Não tem mod disponível pra tacar a AD agora, mano. Eu taco, pronto. Ó. Bom, você é um espertalhão adorável. Essa foi cafona. Bora. Mas e agora? Sem meu bracito... Já era, né? O que a gente pode fazer? Nossa, acho que a gente nem esquiva. Caralho, velho. É, se é o braço que treme aqui, já era, velho. Não dá pra pegar ela na arma? Na espada, tá ligado? Sorte que os bichos são tudo vesgos, cara. É o peso de papel do grupo, né? Acho que ele tinha falado alguma coisa disso, né? Se é um braço, ele não consegue. Eita porra, mano. Só que nem esquiva, ele esquiva, velho. Nem esquiva, ele esquiva. Ai, meu Deus, socorro! Achirei! Ó. Mano, ele não vai morrer, né? Meu Deus. Boa noite, boa descanso, velho. Valeu aí. Até a próxima. Será que ela tá em apuros porque ela foi a última namoradinha do Jumar? Caralho, virou Kratos, tá ligado? Eu acho que tinha um negócio meio que de escolha lá. Não lembro, velho. Eu acho que tinha alguma coisa assim que ia dar ruim, tá ligado? Sério, velho? É por isso que eu escolhi ela lá, porque... Pra salvar a outra lá, aí eu não tenho. Você não é uma pessoa, não é uma pessoa, mas eu não tenho que salvar o mundo. Mas... Isso é o que você quer dizer, não é? Ah, sim. Não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Não sei. Ah, não sei. O que é isso? Sim. Sim, sim. Mas, por que você tem um tempo que se torna com você? O que é o mais importante é... Você tem um tempo que se torna com você. Quando você estava no caminho, você era como se torna? Eu estava procurando o caminho. Quando você estava morto, você era como se torna? O que é isso? Não se esqueçam de me enxergar. Você próprio acredita. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, não sei mais. Não achei. Vai crescer a cenoura de novo? Faz o mar! Ó! Irmaçãozinha. Tá preula. Vamos lá. Oi! Oi. Você... Me desculpe. Ele é um upgrade, né cara? Olha como está o braço agora, bonito. Ainda não acabou, mano. E o que eu quero fazer? Eu não tenho nada para mim, não tenho nada para mim, mas eu não tenho nada para mim. Eu acho que a minha espécie de seca é uma única coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui um brilho para mim, mas eu quero fazer aqui um brilho para mim. Eu posso fazer aqui um brilho para mim, mas eu acho que eu tenho certeza de que eu vou fazer aqui. Não sei o que eu não sei. Ela está ainda vivendo. Se não é assim, não é... Você pode saber que você tenha sido separado para que esses dois. Se você conseguir se separar, o Umbra vai voltar a ser mais simples. Nós estamos comendo com a Canon. Não parece que você não se encontre. Ataque total permite destruir qualquer tipo de barreira Possível ativar essa habilidade Pressionando o LB Faz o uso de 4 4 ataques elementais Rapaz Pô, mas nosso ataque ficou mais forte Aliás, cadê? Pegou o level máximo Ah, precisa do Johan Esse aqui dá, né? Ah não, precisa da Min 4 Triste Mas ganhamos esse aqui, né? Nesse level E aí O que é isso? Bom, o efeito está mais legal agora, né? Mais colorido, parece. Eu estou doido. Você está falando coreano ali, né? Eu estou doido. Esse aqui não tinha nada com a história aqui. Eu estou sem a cia para dar um ataque em área lá. Foda, né? Eu ia dar um ataque em área lá. Cadê? Pelo menos tem a Yuna para curar, né? Acho que cura chega a ser mais importante. Tem que dar um ataque especial aqui para carregar já o negócio lá, né? São quatro, né? O jeito aí conta com aquela bolinha ali, ó. O Gilmar enganou o jogo. Porque como ele ficou com a cia lá e levaram a cia é que ele queria manter a cura, na verdade. O amor dele mesmo é a Yuna. Ele nunca traiu de verdade. Porque ele sabe que sem a cura ele não iria conseguir perder a Yuna. Mas com a cura ele pode salvar a cia. Estratégia do Gilmar, velho. Assim ele vai conseguir salvar todo mundo. O Gilmar é inteligente, né? O Gilmar está à frente do tempo dele. É só uma pessoa que fez esse jogo? Não, acho que tem mais gente. Não tem? Tipo, eu acho que começou, né? Um. Acho que eu vi mais os nomezinhos lá. É mesmo assim, vai ser uma equipe pequena, né? Ai meu pai, tô fudido. Ai. Ui. Mas ai, quando eu tiver os quatro ali agora, eu uso aqui já? Ou tem um lugar específico que falou pra quebrar qualquer barreira? Não sei, acho que tem algum lugar específico pra gente usar, né? Apesar de que eu acho que dá pra gente usar a hora que quiser. Mano, tipo, seria uma boa, né? Usar aqui pila, mano. Aí fez 90% sozinha, cara. Isso aqui é ataque em área também? Deixa eu ver, acho que eu não usei nenhuma vez. Que diabos isso aqui faz? Eu tenho que ver lá, não sei. Não achei. É, o ult tá cargado, mas eu não sei se... Eu uso aqui, ou se eu for guardar. Eu tenho que usar quatro especiais pra cargar, né, velho? Quebra qualquer barreira, cara. Deve ser esses escudos que os bichos usam aí, né? Talvez vai ter uma hora que vai vir um monte de bicho com escudo. Aí você já quebra tudo de uma vez. Não achei. Não achei. O que é? É que compensa usar uma hora dessas aqui pra ver qual é que é, velho. Acho que a gente consegue cargar de novo. Acho que ainda vai ter uma Zordinha aí, né? Apesar de não ter bicho com escudo aqui pra gente testar, né? Vou esperar mais um pouquinho. Acho que a gente terminar isso aqui vai cair uns bichos com escudo, quer ver? Ou não. Ou não. hum como assim o jogo chama Eternatis mano, tá doido é? é o jogo do Gilmar velho aqui é o jogo do Gilmar Eterno Noturno ou então Noite Eterna na balada achando que não é pra cá gente que parece ser o comédio do jogo mas como que eu salvo aqui? ele salva sei lá alorais boa noite como descanso e até amanhã 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 é dia hein? acho que amanhã vai ter coidinha? tô dando volta tô dando volta pra saber onde que eu vou aqui dessa vez não tem setinha? dessa vez ali tem não tem mapa bom se tem inimigo estamos no caminho certo né? graça toma hum 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 oh meu deus ah ih Neto tá que new Jeffson hoje tá órfão foi você que platinou esse jogo aqui? lembro que tinha alguém no chat platinado esse jogo mano único jogo zerou o jogo Eu vou testar o bagulho lá, gente Ah, legal. Ah, pegou no bicho. Caralho! O bagulho é forte mesmo. Espera não me arrepender, né? De ter usado isso. Agora. Tchau, gente. Top. Deixa eu ver aqui. Atordou inimigos. Entendi. Eu acho que o controle foi de base aqui. Acho que dessa vez acabou a pilha mesmo. Não foi só perder o contato, tá ligado? Não, não, não. Ah, não vou botar fio não. Espera aí. Vou trocar a pilha aqui. Bora! Mas por que eu vou demorar isso aqui? Essa parte é longa ou porque eu vou me perder? Porque eu não me perco, não. É, a galera não sabe o que diz. O que é que eu vou fazer? O Umbra está protegendo muitas pessoas. Por isso, todos, por favor, venha a destruir todas as pessoas. Eu acho que o meu controle perdeu o sinal, mas voltou. Acho que tá dando ruim. Podia ter deixado para agora, né? O bagulho aí, gente. Aí, ó. Viu? Ô, meu pai. Rapaz. O ataque esquisito esse bicho faz, velho. Podia ter deixado, né, para agora. Podia ter usado agora. Quem sabe não eliminava esses tentáculos do Mira aí, velho. Nossa, igualzinho o boss do Mira lá. Difícil pra caralho. Nossa. Tá vendo? Eu venho perdoa. Viu? Ah, você tem o final médico? Mudou, mudou. É, né? É isso aí. Errei. PMS pegamos uma barrinha. Opa, opa. Ah. 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 isso aqui não tem elemento? posso tacar qualquer coisa? é uma Iona aqui que a gente quase nunca usa ela, coitada, oh meu pai do céu não é? não é? não é? Ó, a câmera é top, hein? Ei! Caralho! Caralho! 3 Byrdra O que é isso? Ai, caralho. Não, meu Deus. Ui, ui, ui. Bom que agora tá curando pra caramba, né, velho? Sempai, mais. Cadê? Tem alguém com escudinha? Ainda tem aqui, ó. Ai, mas eu também não ajudo, né, velho? Caralho. Ui, ui. Tem tato que tá me acertando ali, velho. Pelo amor de Deus. Ai, filhão. Rega, seja o mar. Fudeu. Caralho, tem outro com escudo aqui, velho. Chim, 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 chim. Não! Ah, bodega velho. Não, não, não. Aí, boa. Como é que pega nos dois? Não, né? Ai, caralho. Já tem que deixar pra essa desgraça aqui, né? Olha lá. Tá com escudo ainda, velho. Demônio. Sério, velho. Sérinx, sérinx. Nossa, que bagulho bobo, né? Olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Porque a gente tava com o escudinho da minha ainda, mas, né? Ah, sério? Aí, bora, vai. Não, não. Seu inimigo a você. Seu inimigo a você. Que burô. Ah, é sério que não esquivou? Oh, caralho, não dá pra bater com o ataque normal Desgraça Olha esse bagunzinho, velho Bobo, quem tá com... O que? Mais? Oh, mano, vou usar agora, velho Não vale a pena não? Será, velho? Porra, será que... Ai, caralho Fui me ajeitar aqui, olha no que deu Caralho, velho Esse pentáculo aí demora, velho Cara, tá chegando mais bicho Aí, ó, tudo de uma vez Ah, o problema é isso aí agora, né? Provavelmente vai dar uns 4 especiais nisso aí, velho E aí, JV Ô, JV Preocupou todo mundo lá no Discord, velho Com aquela notificação seca lá Pelo amor de Deus, velho Vai ser até que eu que tinha escrito aquilo lá É, só achou que tinha dado merda É, podia ter escrito a mesma coisa que você escreveu pra mim, né? Que tal Ó, gente Toma muito tempo sem entrar, então não faz sentido você morde Valeu, todo mundo, é nóis Até a próxima Ó Todo mundo aqui Quer ver Como é que vai ser dada Que eu acho aqui Tá bom Eu acho que tem um menino E aí Eu acho que tem um menino Como é que você tem um menino Eu acho que tem um menino Sim. Ah, a gente vai juntar mais com tudo. Será que tinha que usar o especialzão para quebrar a barreira desse bicho? Ih, rapaz. Pior que agora não tem um mod aí, o JV. Aí você aparece, tá ligado? Porra, mano. O cara que pediu demissão hoje, tá ligado? 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 É, tem que juntar os quatro de novo, né? Ah, mas, pô, tinha muito bicho aquela hora, né, mano? Teria que usar mesmo, né? Tem jeito. É, ele vendeu a espadinha no mercado negro. 3 Zodos! É, o controle tá perdendo o sinal, gente. Não sei... Quer dizer, não sei se é a pilha, o que que é. Mas tem que dar um jeito essa bodega velha aqui, velho. Quer dizer, eu fiquei parado ali, velho. Opa! Opa! Conecta controle, pelo amor de Deus! Ih, rap... Oh, caralho! OLEI! 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 A FORA ESTEIN! Então só esse aqui mesmo pra quebrar o escudo do bicho. Se tivesse guardado o especial, né? Já chegava quebrando já, mas pô. Aquele tanto de bicho também que tinha lá, pelo amor de Deus. Agora dá pra completar, ó. Aquele tanto de bicho provavelmente não ia lhe dar pra completar. Agora dá pra completar. Caralho, o que foi isso? Oi, oi, oi? Algo épico vai acontecer. Parece que eles take de natureza com drone, assim, tá ligado? Nossa, o planeta. Lá do Netflix também. Olê, olê. Não acredito que eu ia. Acho que a primeira fase foi, né? Ó. É legal o joguinho. Jota V. Tem que ser muito apavorado. Ué, o que eu fiz de errado? É, o protagonista chama de mar. Ih, não era a bonequinha lá? Ah, pô. A última vez que eu joguei o jogo foi ano passado, pô. Dá um descontinho. Não tô jogando ele direto, né? E aí, olha lá. Caralho, achei que era tipo uma mancha assim, de alguma marca, mas acho que era pra simular sangue mesmo. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. É isso que eu prefiro o ombro, velho. Ah. É nóis. Ela ouviu a gente, ouviu o Gilmar, velho. E aí, olha lá. O Gilmar é brabo. E aí, olha lá. O Naruto, é o Boruto lá no... Naquele que a gente jogou lá, pô. Como que é? Esqueci o nome já da menina. Mas no final foi tipo isso, né? Eu realmente quero ir juntos, mas... Se você não pode desligar o mundo, você não pode desligar o mundo. Eu não acredito em você. Pera, vai morrer mesmo. Pera, Rikari, mas caralho. Olha as memórias aí dos caras, velho. Essas coisas funcionam, né? Entendi. Era a Nanashi, né? Que era sem nome, né? Agora eu lembrei. Mano, nossa, se eu soltar ela vai embora? É, nada não. Puxa. Pera. Pô. Quanto tempo tem que ficar aqui até o jogo mudar de ideia, velho? Acho que vou prender um durex no botão aqui e já é. Vou dormir, velho. Pô, louco, mano. É, gente. Tem que desapegar. Que nem o... JV hoje. Saindo da espadinha. Largando a espadinha de mod, né? JV. Foi assim, né? Ah, espadinha. Cadê? A gente já era. Eita. A gente já era. Eita. Ya, já meuts. Oh, o Gilmar tem voz agora. O Gilmar tem voz agora. Mas, não é. Eu queria falar mais um pouco, mas... Não tem um dia ainda! Não tem um dia ainda! Tem que fazer outro final agora. o louco mano, o louco velho, que isso oh mano, caralho, ela morreu mesmo, que porra olha só as ideias do jogo, matou mesmo matou mesmo, pô e ela era mais divertida isso que é foda, caralho Gilmar, o que você fez bom, mas o importante é que ele não perdeu a curinha então agora pode tacar o canhão no boss caralho gente, que loucura você esperava o Chorashi com esse final? sex ficou tudo bem então nas ruas de Seul nossa escola na Coreia igualzinho no Japão mensagem de pessoas em redes sociais sobre a volta do mundo ao normal vou jogar Persona 3? vou olha, recuperou o braço, de verdade era só isso? esse era o grande boss? não, o grande boss era tipo os amigos perdemos nos caminhos, nos caminhos, nos caminhos é, nos caminhos, nos caminhos no caso a Cia né, porque o boss, tipo assim, tudo foi preparando aquele canhão lá pra poder tacar no boss, aí o que me pedia era que a Cia tava lá a partir do momento que ela tava lá, né ok aí ó, saiu do Snowpiercer lá né, véi finalmente, mil e mil vagões nossa, esse quarto aqui do Cyberpunk eu não tenho vontade disso, será que é isso que eu entendi? nossa é, que tipo, ela ficou como a última namoradinha dele mesmo, né não tenho vontade disso agora que agora o braço voltou, né, tem que tirar o braço ai caralho, véi Chani agora é um super herói renomado, se tornou popular entre as garotas no entanto, ele decidiu que deve encontrar a si mesmo antes de procurar alguém Eudin voltou ao normal, ah, ela tinha voltado ao normal, achei que ia dar algum ruim o entusiasmo dela com a Iona continuou o mesmo Min continuou a correr com o nome da equipe 11, como uma forma de honrar seus companheiros de equipe Iona voltou a ser uma gigantesca estrela do pop, mas mesmo esgotando estádios inteiros sempre tinha tempo para o grupo Euron viajou o mundo, parando entre uma década e outra para visitar seu irmão Somente o Lux sabe o que aconteceu com a Sia O Lux passou a visitar seus sonhos com mais frequência Você tentou perguntar sobre a Sia, mas ela apenas disse que as coisas boas vêm para quem esperam Até que numa noite, enfim, ela disse que tinha uma surpresa para você Será? Ué, filha da puta Achei que ia falar, mano, achei que ia falar, velho Nossa, que corno Vou baixar aqui que eu não sei se tem direito Tem ceninha pós-crédito, Neto? Pô, arruma uma horinha só, velho Podia ter zerado isso aqui faz maior tempo, né? Tem? Ah, então beleza Dá para pular? Posso pular? Pô, estou com medo Pode pular? Pode pular? A musiquinha é bonitinha, né? É curtinho o jogo? Cara, sabe o que eu não sei? Nem sei quanto tempo eu levei para zerar Mas não é grande não Não é grande não Ó, confiei em você, hein, ô Neto De noite? Ela vai visitar de noite? Nos sonhos? Eita, rapaz Vai precisar do... Do Zense, hein? É... Neto Ih, rapaz Acho que a gente perdeu o bagulho Pera aí Sorte que tem um save no apartamento aqui, hein, gente Pelo amor de Deus, hein? Dá para confiar mais no chat não, velho Pelo amor de Deus É foda, tá ligado? É foda, tá ligado? Voltamos quando tiver a cena, então Ai, ai Acabou, hein? Não Me enganou Me enganou Ficou o silencinho e voltou do nada até Caralho, velho Agora acabou Ó Ou não Foi Oxi Ia lá, o Miranha e a... Esqueci o nome Né, Gwen, né? É? May? Não, Gwen, né? May é a tia, pô Resetosa de memória Pô, era só para isso? Ok Tá bom, né? Será que ela voltou, então? A vida Porque parece que ela Parou porque reconheceu ele Ah, rapaz Devei a toa o quê? Não Porque esse foto podia pular, pô Bom, é isso, então, gente Esse foi o final Todo Famigerado O jogo do Gilmar Pô O jogo é legal, velho O jogo é legal, não é ruim não É meio constrangedor, né? Mas é legal É legal Divertidinho Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Demorou um pouquinho, né? Queria até pedir desculpa Para a galera que está acompanhando aí O joguinho Mas é aquele negócio, né? Eu não Não tenho foco Acabei me perdendo aí No mundo dos jogos E aí Deu no que deu, né? Mas terminamos Mas terminamos Porque aqui a gente Zera os jogos, né, gente? Aí vai vir gente Que Mas O pessoal Inventa o jogo Que eu não terminei Tá ligado? Tamo junto É nóis Parte pro próximo